Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, bem-vindo ao meu canal. Pra quem me conhece, meu nome é Nara Cícero, prazer, tá bom? Se for a tua primeira vez aqui, sou nordestina, falo aqui de tudo e pouco da minha vida, da minha rotina pra vocês. Abri esse canal pra ajudar a minha mãe a construir a casa dela, o sonho dela, que a casa dela caiu, minha gente. Então eu fiz esse canal e conto com a ajuda de todos vocês, tá certo gente? Pra me ajudar, pra me ajudar ela também, certo? Tenho uma filha de 13 anos, mas moro com ela, divido as circunstâncias da vida, né minha gente? E também, gente, pra realizar o meu sonho de sair do aluguel, porque já faz 10 anos que aí minha esposa mora de aluguel e não é fácil, né minha gente? Bom, como vocês sabem, eu ganhei um aparelho de presente, que era o meu sonho, gente. E aconteceu uma desgraça. Desgraça. Isso aqui. Minha gente, eu fui comer uma galinha, né? Aí aconteceu isso, minha gente. E eu fui dormir, gente, acordei agora, já é 5 horas da tarde. E eu senti assim, um negócio assim, meio alto. Aí quando eu fui lá assim, fui olhar pro espelho, Não deu outra. Ó, então, tô legal, ó. Sim, meu Deus. Vocês aí que tem aparelho, tem o que eu vou fazer da minha vida. E, gente, eu só posso ir dia 4, que é o dia que eu vou fazer minha quimioterapia, né? Como vocês sabem que eu tô fazendo. E eu tenho que ajeitar isso aqui, minha gente. Ah, eu vou ajeitar. Eu vou tirar a borrachinha. Ó, e se não der certo, minha gente, ajeitar, porque é isso aqui. Ah, sim. É muito pinta, é muita pinta. Aí eu penso que é sujeito. Mas porque eu sou muito pintada, né? Aí eu vou tirar isso aqui, minha gente. Vou pegar isso aqui, vou tirar a borrachinha. E vamos tentar ajeitar essa parede, minha gente. Porque eu não posso ficar com um negócio assim na boca, minha gente. O que que eu fiz, meu Deus? Porque eu não sei que não disse a mim que não podia chupar o cigarro, hein? Minha gente, bora aqui. Minha gente, sai não. Eita, pauperilha. Meu Deus. Eita, minha gente, e agora? Como é que eu vou... Eu vou torar? Vai ser a única opção. Pera aí. Vou pegar um espelho, pera aí. Peguei aqui um espelhinho, minha gente. Olha o olho da Rick Likes. Foi isso, cara. Bora lá. Minha gente, se eu consegui estirar essa borrachinha... Meu Deus. Eu acho que isso é muito grosso. Eu vou pegar uma agulha, pera aí. Minha gente, peguei aqui uma agulha de crochê. Bora ver se dá certo agora. E não encaixa, não. Não encaixa, não. E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? Pegar um negócio mais fino Meu Deus Não sai não, caçamba Tá com a gota serena, agora não deu certo Tirei 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 E agora E aí E aí E aí E aí Calma Tá rindo Meu Deus E agora Calma Calma Pera aí Pera aí Pera aí Gente Tá aqui o ferro Aí agora Eu vou tentar ajeitar Bora lá Vai dar Vai dar certo Eu vou botar aqui Eu vou botar aqui a bichinha A bequinha Certo Vou segurar o ferro Não vai dar pra vocês verem Minha gente Mas eu vou segurar o ferro Mas eu vou segurar o ferro aqui Eu vou botar aqui Eu vou botar aqui Eu vou botar aqui Eu vou botar aqui Porque eu vou botar aqui E aí Deixa eu trazer a gente lá Para cortar aqui Que tudo é normal Ai Eu sei já Para ver Não espero Tchau. 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 Não, gente, eu não tô acreditando que eu ajeitei, não. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Eu vou dizer. Não. Pode me contratar a doutora Xionara para ajeitar o seu aparelho. Gente. Eu ajeitei. Eu tô olhando aqui que eu vim por esse, minha gente. Esse aqui é o primeiro. Ó. Agora eu já sei, né, minha gente? Não pode... Não pode comer coisaduras, né? Agora eu já sei, né, minha gente? Se quiser me contratar, é só ligar 0800, Xionara. Xionara, sincero, para ajeitar o seu aparelho. Eu tava aperreada, minha gente. Mas graças a Deus eu consegui. Então, gente, esse povo, espero que tenham gostado, tá bom? Ajeitando o meu aparelho. Check! Um cheirinho. E compartilha, minha gente, para me ajudar, tá bom? Ficarei muito grata com a ajuda de vocês. Tchau, tchau, gente!